E no chão você fala sobre coisas atuais também, né? Claro. E o que chamou muito a atendida foi sua participação no programa da Fernanda Lima, Amor e Sexo. Você vai falar a respeito da sua participação? Eu falo. Eu falo, eu conto que a Fernanda perguntou pra mim, ô Sérgio Malandro, qual é o estilo de mulher que você mais gosta? Estilo bêbada. Eu gosto das bêbadas, porque a bêbada é a meira mulher, né? A bêbada fica facinho, a bêbada pega a coisa que nunca pegou, ela pega às vezes por engano. Então a bêbada, ela fala com você assim, quase que beijando, é verdade. Eu adoro as bêbadas. Eu levei uma bêbada pra minha casa, bicho, ela tava tão bêbada. Ela dá pra ir fazer, sabe, se você fizer o que eu quero que você faça, eu faço... Sem entender, você não entende nada. Mas vai tirando a calcinha, né? Tirando a calcinha, não entende nada. Eu só tiro a calcinha se eu fizer, se você fizer o que eu quero que você faça. Eu falo, eu faço o que você quiser. Ela falou, então dança gatinho, dança gatinho. Ela chocou o Rodrigo Fábio. Eu peguei ela, botei na conta do Fábio, claro. No dia seguinte, eu tô lá na cozinha, ela chega, é, bom dia, você viu o Rodrigo? Olha, seu Rodrigo saiu bem cedo. Pelo menos eu sou um barato, né? Aí a Fernanda perguntou pra mim assim, o Sérgio Malandro, quem pega mais mulher? Humorista ou poeta? Pô, Fernanda, na minha opinião, pô, é humorista, né? Porque humorista é malandro, né? Humorista faz primeiro rir pra depois fazer chorar. Ela falou assim, o poeta. Eu falei, o poeta? O poeta é poeteiro. Já me ligaram o Chico, o Caetano, o Jorge Amado. O Caetano me ligou e falou, há muito tempo que eu não toco uma poeta. Ai, 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 pegadinha, pegadinha. E você gravou no reality show, no reality show agora? Tô gravando ainda, gravei os oito capítulos, são 13 capítulos, vai estrear dia 4 de abril. Você fala um pouquinho disso no show também? Eu falo do reality, do reality que eu tô fazendo, tô fazendo com a minha família, né, cara? Eu tenho uma casa no Rio. E as namoradas? Então, eu tenho uma casa no Rio que eu moro com a minha ex-mulher na casa. E eu tenho a minha vida, né, cara? Então, a casa tem quatro andares. Então, é uma casa, ela mora lá, o meu filho mora, aí meus filhos que vieram da Europa ficam lá. Eu tenho uma filha de 18 anos, eu tenho um filho de 14 e tenho um filho de 26 anos, que é o Serginho. Aí, o Serginho Tadeu, aí o que que acontece? Todo mundo, meus filhos moram em Londres e vieram passar uma temporada aqui. Aí, nós gravamos, então, tudo acontece. Eu tenho, né, eu tenho meus rolos, minha namorada, aquela coisa toda, né? Uma bêbada. É, tem uma bêbada, tem uma estilosa, tem uma... E aparece no reality show? Aparece tudo, bicho, é mó confusão. Mais de uma namorada? Não, não é, porque o que aconteceu no reality show? Eu tava solteiro quando comecei o reality show. Sei, tava. Aí eu tava na pegação, né, bicho? Eu tava na pegação, aí eu comecei a namorar uma gata. Comecei a namorar uma gata no meio do reality show. Porque eu já tinha mostrado um pouco do que já tinha acontecido na casa. Aí eu comecei a namorar uma gata, eu tive uma briguinha com a gata. Então, aí já deu uma outra confusão na casa. E a Maddie, a ex-mulher, ela começa sempre a criticar as namoradas que eu tenho, entendeu? Então, a gente vai mostrando tudo, vai ser um sucesso nesse programa. Então, eu mostro tudo, eu mostro meus shows, eu mostro tudo na rua. Mas você tá solteiro ou tô namorando? Olha, eu agora tô namorando, entendeu? Mas... Mas eu sinto que existe um vazio. Um lugar... Sim. Para mulheres de olhos da gente. Olha como é que foi importante esse negócio do programa que eu fui lá na Globo. Eu fui lá na Globo, agora no Amor e Sexo. Seis meses antes, eu fiz um piloto. O que é um piloto? Sabe o que é um piloto? Você faz um programa pra mostrar na televisão. Aí eu fiz um piloto, seis meses antes, e mostrei lá no SBT esse piloto. Aham. Há três meses atrás, eu peguei este mesmo piloto e mostrei na Record. Agora com a minha ida lá na Globo, lá no Amor e Sexo, da Fernanda Lima, após a minha ida, que foi o maior sucesso lá, foi o maior barato, foi o maior audiência, foi o maior... né? Todo mundo adorou o programa. Eu peguei este piloto e mostrei na Globo. Olha como a vida, ela é engraçada, hein, meu povo. Agora as três emissoras estão brigando por mim. Ah, é? É verdade isso. A Globo quer que eu vá pra Record. A Record quer que eu vá pra SBT. O SBT quer pra casa do cacete. É, 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 é. Isto é, 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 é. Ela é bonita, hein? Obrigada. Posso ler a sua mão? Pode. Rosinha. Que divertido. Posso falar o que eu tô vendo? Posso falar o que eu tô vendo? Posso falar o que eu tô vendo? Posso. Essa mão já pegou muita coisa. Você é uma mulher que teve uma decepção amorosa muito forte. Teve ou não teve? Fala a verdade. Claro, tô vendo? É. Você é uma mulher que fala muito é, muito não e muito sim. É ou não é? É. Eu falo muito russo, né? É? Uhu! 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 Coisa linda! E você é uma mulher que procura a felicidade. Procura ou não procura? Procura. Você tá diante dela. E aí é. Você trabalhou em circo? Não. Porque você é um espetáculo. E aí é. 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 Daqui a pouquinho beijo macaco. Não perco. Daqui a pouquinho beijo macaco ao vivo na Isa. Isa que nunca vai receber, nunca vai receber um beijo desse macaco, vai receber hoje. Para isto é. Isto é. Isto é. Isto é. A revista aqui é só... Ia ia. Ia ia. Isto é. Isto é. Hoje vai ter... Ia ia. Ia ia. Ia ia. Isto é. Isto é. Ia ia. Ia ia. Eu vou te dar um presente. Prepara aquele presente para ela depois. Espera, vamos preparar um presentinho para ela.